Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as dúvidas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fioa de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro o amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu vou tratar bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro o amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu aqueje Sem saber o que falar Mas eu te esparço E não saio sem ela de lá Procuro o amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu vou tratar bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu vou tratar bem, pra que ela não tenha medo Procuro o amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Procuro o amor que seja bom pra mim 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 Procuro o amor que seja bom pra mim